O Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu o cumprimento de pena dos policiais condenados pelo massacre do Carandiru. O massacre deixou 111 detentos mortos durante uma rebelião no pavilhão 9 da extinta Casa de Detenção de São Paulo. As penas variam de 48 a 632 anos de prisão. Mas adivinha só qual presidente concedeu perdão aos policiais? Te dou uma chance pra você adivinhar. Vamos ouvir mais com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, essa história parece que nunca tem justiça, né? Não, não tem. Desde quando aconteceu. A gente tá falando de um massacre. Porque o massacre não existiu mínima condição de defesa dos detentos, né? Dos encarcerados. O crime aconteceu na antiga Casa de Detenção de São Paulo, no Carandiru. em 1992. A gente tá falando aí de 22 anos, então, de 32 anos, perdão, de 30 anos, né? Tô aqui errando na matemática. 32. E a gente tá com policiais, com agentes que entraram nessa casa sobre o comando de um militar que queria mostrar serviço e executaram. Eles simplesmente executaram todos os relatos dos presidiários, de pessoas que estiveram no Carandiru, inclusive também de agentes que participaram e foram tidos como aqueles que não tentaram, né? Promover a barbárie. Provam e provaram justamente que 111 pessoas foram executadas por agentes das formas mais cruéis possíveis. E agora a gente tem aí uma extinção dessa pena, né? A gente, o Tribunal de São Paulo, de Justiça de São Paulo, fez o processo de extinção pelo seguinte, Ana. E sim, tem uma relação com Bolsonaro, que foi o presidente que já tava falando de anistia, que já falava de perdão das penas. E as penas dos agentes, elas foram extintas porque o órgão especial, né, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, composto por 25 desembargadores dos mais antigos do tribunal, declarou constitucional o indulto concedido pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, atualmente no PL, aos policiais em 2022. Porque antes de sair, ele tinha que fazer mais alguma coisa. O termo que eu pensei, eu vou te pedir, né, por favor, para chamar a nossa ouvida, para chamar a matéria, porque, né, para mostrar, para chamar não, para mostrar a matéria, que a Agência Brasil traz, justamente falando sobre isso, essa decisão que eu considero um absurdo. Eu não sei vocês, mas pessoalmente eu considero essa decisão um absurdo. Porque a gente vai falar um pouquinho do que foi, né, de como se deu. Esse episódio, né, esse massacre, gerou ali 73 policiais condenados, envolvidos condenados de alguma forma. As penas são essas que a Ana já citou, variam de 48 anos a 624 anos. Logicamente, quanto mais foi provada, quanto mais crueldade, quanto mais violência, quanto mais o nível de cargo, de chefia, as penas aumentavam. Porque é isso, no militarismo, na polícia militar, existe também a lógica da hierarquia. Alguém deu a ordem. A gente já falou sobre o Carandiru outras vezes aqui, inclusive citando um pouquinho do que as próprias pessoas falaram e a gente trouxe aqui um vídeo do Drauzio Varela. Não sei se o pessoal lembra, mas pode procurar nos cortes aí do nosso plantão. E o Drauzio Varela, ele foi médico do Carandiru e ele, por exemplo, fala que no dia em que aconteceu a rebelião, ele sabia, né, ele tinha conversado com o diretor e o diretor tinha dito assim, não, vai ter um futebol aí, tá tudo tranquilo, etc e tal. E aconteceu, nesse processo aí de ter um futebol, aconteceu uma briga generalizada. Uma pessoa foi ferida, mas foi algo assim que os próprios, o próprio diretor, quando acontecia um caso desse, eles resolviam, até porque essa ala que aconteceu o massacre era uma ala que eram colocados aqueles presos que eram tidos como os de menor periculosidade. Então, como era resolvido isso? Os agentes, o líder ali, carcerário, eles colocavam os presidiários presos numa cela, separados, reclusos, faziam uma lógica ali de sem comida por 24 horas, totalmente desumano, como sabíamos, né, que era o processo, mas ele resolvia internamente, ou seja, não precisava dessa intervenção violenta como foi por parte do Estado. E o Drauzio Varela, ele fala muito sobre isso, como aconteceu esse massacre. Vou te pedir, por favor, para trazer esse vídeo, que não é sobre o Drauzio, mas é sobre o discurso do Bolsonaro sobre a atuação da polícia. Me desculpa, pessoal, que a gente vai ter que ouvir um pouquinho de Bolsonaro, mas é só um minuto. Vamos lá. Hoje é aniversário da nossa polícia militar. Opa, peraí. É, para eu começar em 1h20, né? Ou não? Não, tá certo, tá certo. Foi mal, foi mal, foi mal. Pulei. Hoje é aniversário da nossa polícia militar. 189 anos. Parabéns à polícia militar do Estado de São Paulo. Uma das melhores e mais atuantes que existe no Brasil. Exemplo para todos nós de abnegação, de sacrifício, de oferecer a sua vida pela Vila e Terceiro. E se Deus quiser, com a nova Câmara, a nova presidência da Câmara e do Senado, nós vamos botar em pauta o excludente de licitude. porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar. E não aguardar a visita do oficial de justiça. E deixo bem claro, aos hipócritas, já que, com toda a certeza, todo lugar tem, né? Não é permissão para matar, não. Eu vou dar os meios para ele não morrer. Porque é dar a vida, se preciso for, entre a vida de um policial e mil vagabundos ou 111 vagabundos, que é um nome bastante emblemático, eu fico com aquele policial militar contra 111 vagabundos. Caraca! O coronel Biratã, que é o coronel que comandava nessa operação que executou 111 pessoas, ele foi, exatamente ele, condenado a 623 anos de prisão. Detalhe aqui, ele foi para a reserva, se aposentou na reserva, o Biratã Guimarães, e foi assassinado em 2006. A gente tem aí o Bolsonaro justamente falando isso. Eu não vou nem questionar a fala do Bolsonaro, eu vou deixar aí para o universo, para vocês nos comentários, porque a gente precisa pontuar que, sim, o que o Bolsonaro deu a licença de matar, mas o que o Judiciário fez agora, o Judiciário de São Paulo fez agora, é um ato que a Procuradoria Geral da República está chamando de um ato inconstitucional. A ideia de você dar a liberdade, de dar a extinção de uma pena para pessoas que cometeram uma violência tão grave e cruel como foi o massacre do Carandiru, além de também ser inconstitucional, afronta a dignidade humana, e a PGR informa que conceder amnistia a envolvidos em crimes lesa a humanidade. E só para pontuar, Ana, para se alguém não pegou aí essa informação anteriormente, até porque eu também não dei novida, mas se ninguém sabe como foi o processo do Carandiru, tá? A gente passou aí 15 anos de julgamento, houve condenação, no final dessa condenação que já veio agora, né, para o ano 2000, a gente teve em 2022 o indulto do Bolsonaro, em 2023 o efeito do indulto foi votado, foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, pela ministra Rosa Weber, e a Rosa Weber, ela tinha dito que o mérito do caso era, podia ser julgado em junho daquele ano, mas não foi julgado. E aí, logo depois, o ministro Fux concedeu a liminar para permitir que o Tribunal de Justiça de São Paulo fizesse uma realização de um novo julgamento para considerar se o indulto seria ou não constitucional, e foi justamente esse julgamento que foi feito agora e que concedeu essa decisão favorável aí para esses agentes que, quando eu falo que cometeram atrocidades, é porque tem relatos, por exemplo, um rapper que é o Dexter, ele estava no Caranjiru à época, e ele diz, por exemplo, que os policiais colocaram todos os presidiários ajoelhados, descendo escada, embaixo de porrada, e colocaram o cachorro para morder todo mundo, por exemplo, inclusive relatos de que pessoas mutiladas os órgãos genitais que os cachorros morderam, e que ele viu um rapaz na frente dele tendo a orelha arrancada pelo cachorro, por exemplo, naquela, na violência, dentre muitas outras coisas, ele levou uma coronhada, ficou com um corte enorme na testa, e ele já cantava rápido, então ele fala que teve gente que olhou para ele e disse assim, ah, é você, né, e dava porrada nele, então tem relatos absurdos, e por exemplo, outra tática de executar era os policiais no corredor apostar quem matava mais e quem merecia morrer, então assim, ah, você, você matou quanto? Você matou 10? Ah, eu matei 20 já. Quem merece morrer? Ah, vamos pegar esse aqui e vamos empurrar, inclusive eles empurravam presidiários no fosso do elevador, tinha um elevador no Carandiru, esses presidiários eram empurrados no fosso do elevador a muitos metros de altura, eu não lembro exatamente agora quantos metros de altura, então todo tipo de barbárie entraram atirando ou em presidiários que não tinham armas, é isso, é extremamente violento, é extremamente insano e a gente tem aí uma dica para quem gosta de entender o processo do sistema presidiário brasileiro, o carcerário brasileiro, a gente tem um documentário que foi criado sobre, que foi produzido sobre a criação do PCC, a organização PCC, e aí esse documentário inclusive ele mostra que o PCC foi um grupo de presidiários organizados para evitar que novos massacres acontecessem, ou seja, o Estado na sua ignorância, na sua violência, na sua desumanidade foi o fomento para a gente ter, por exemplo, uma das maiores organizações criminosas no mundo. É isso, é realmente absurdo, assustador, extremamente violento e agora a gente tem esses policiais totalmente limpos, de ficha limpa. Para quem quer saber se cabe recurso, a gente certamente vai ter aí uma reação da Procuradoria-Geral da União que já, da República, perdão, que já se manifestou que essa decisão lese à humanidade e é possível que haja uma solicitação nova para a revista do STF. É isso, Ana. É, só lembrando que isso daí está completamente além de qualquer coisa que o Bolsonaro quis indicar naquele discurso, né? Não, para proteger a sua vida, não sei o que. Não, não foi isso que aconteceu ali. Para quem não estava, não estava aí, não conhece a história do Carandiru, dá uma boa olhada nessa história para saber exatamente o que foi aquilo. E não, não foi a contenção de uma rebelião, não, não foi para proteger a vida dos policiais, foi um massacre. E aí, sancionado, né? É incrível que o Bolsonaro consegue participar até mesmo a posteriori, né? Sancionado aí pelo Bolsonaro. Quer passar o... Tem mais um vídeo aqui na linha. Quer passar, Eu acho que a gente... Pronto. Esse vídeo aí é só para mostrar que a polícia até hoje ela continua do mesmo jeito. Se puder mostrar um trechinho, a gente já fez um comentário sobre eles, são uns agentes ali que estavam no curso de formação. Curso de formação, eles acabaram de entrar, ou melhor, eles entraram ainda, né? E olha o que eles cantam aí, Ana. Hoje eu te apresento, hoje eu te apresento, primeiro batalhão, primeiro batalhão, aquele que acalmou, aquele que acalmou, a casa de detenção, a casa de detenção, 1992, logo pela manhã o clima já era tenso, a caveira já estava sorrindo para o detento, lá só tinha lixo, a escora na moral, foi dado pista quente para derruba geral, bomba, facada, tiro e granada, bomba, facada, tiro e granada, corpos mutilados e cabeças arrancadas, corpos mutilados e cabeças arrancadas, o cenário é de guerra tipo Vietnã, o cenário é de guerra tipo Vietnã. É isso, isso é um canto de agentes que estavam ingressando na polícia, que foram, que a polícia, inclusive, de São Paulo, disse que não tinha ciência da música e que iria investigar e o processo internamente corre e não dá para a gente ignorar que é uma, é um processo de epistemicídio, um processo de massacre, um processo de genocídio da população preta e pobre brasileira. É isso, né, Ana? É, não tem como justificar e dizer não, é no exercício da função, é, não, não é, excludente de licitude é para isso daí, tá? Não vou nem dar o recadinho, Dai, vamos lá, ficamos por aqui? Ficamos, Ana. Vamos lá. Vamos lá. E aí Obrigado.